Olá, eu estou aqui para apresentar o Fotolivro Classic. Ele tem acabamento em capa dura e uma janela central, através da qual você pode ver a imagem diagramada na primeira página do fotolivro. Ele pode ser feito online ou offline, baixando o software Debook. Você pode escolher diversos temas para ilustrar seu fotolivro, com várias opções de fundos, enfeites, apliques e bordas. Caso você goste de criar, oferecemos também o tema livre, para você soltar a imaginação e deixar o fotolivro com a sua cara. O Classic é feito em papel que custa 170 gramas, nos tamanhos extra grande, quadrado, esse aqui é o maior de todos, no tamanho grande, em paisagem e quadrado, e no tamanho médio, que você pode levar para onde você quiser. O Fotolivro Classic está disponível com capa nas cores preto, vermelho ou azul marinho, e pode conter de 20 a 150 páginas. Faça agora mesmo o seu Fotolivro Classic e guarde para sempre as suas melhores lembranças.